Oi gente, tudo bem? Vou ensinar para vocês como colocar tinta na impressora Epson. A gente vai simplesmente pôr o papel toalha embaixo, mas não é necessário, mas sempre é bom prevenir, não é mesmo? E vamos abrir a tampinha. É muito simples, como é a primeira vez, tudo a gente fica meio atrapalhado, não é mesmo? Então, espero que ajude vocês. A gente retira essas rosquinhas, tá? É o local que a gente vai colocar a tinta. Balançamos a tinta e vamos retirar do saco. Já retiramos a tampa. Não precisa tirar mais nada. Encaixa. Simplesmente isso, gente. Fazemos o mesmo processo como o demais. É, com um pedaço de papel toalha, limpamos para não ficar nem um pouquinho de tinta e não fazer sujeira. Ah, o restante de tinta que sobra, gente, vocês fecham e guardam com vidrinho para cima para não vazar tinta. Para quando necessitar de tinta, vocês põem novamente para uso. Espero que tenha ajudado e muito obrigado. Se vocês não são inscritos, se inscreva. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos e até o próximo. Ative o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos.